Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um vídeo e antes de começar gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de se inscreverem em nosso canal para dar uma força para a gente aí bom no vídeo de hoje a gente vai voltar àquele nosso gerador naquele transmissor de energia sem fio e eu fiquei na dúvida do seguinte será que esse transmissor consegue atravessar chapas metálicas ou mesmo a água então resolvi fazer o teste aqui preparei um monte de bobinas aqui fiquei testando ao longo da semana né preparei um bocado delas aqui e para fazer o nosso teste nós vamos fazer isso daqui então vou pegar essa daqui vou ligar o nosso transmissor aqui bom aí né a bobina funcionando e aí entre a bobina e o transmissor eu vou colocar essa chapa de alumínio eu vejo que a chapa metálica atenua um pouco o sinal nem as ondas eletromagnéticas estão interagindo com a chapa porque ela atenua o sinal caso seja colocada de lá ou mesmo de carro com a água também vou precisar usar a bobina maior aqui porque o aquário ficou meio longe então essa minha bobina aqui ficou mais sensível e vou ligar o transmissor o transmissor ligado tá aí o meu é de acesão bom agora vou fazer o seguinte vou tirar o a a mas não vou mesmo eu não vou conseguir tirar isso daqui deve ter uns 50 kg de água aqui bom vou tentar então fazer outra coisa né vou pegar uma bobina que caiba debaixo da água e vou fazer esse teste aqui bom pessoal então vamos ver qual é a influência também que a água pode ter sobre esse transmissor né então cheguei um pouquinho mais para perto do aquário vou apagar a luz aqui e acho que vou até chegar um pouco mais bem próximo aqui bom então vamos começar por esse led vermelho aqui então tá aquele aceso fora da água né coloco dentro da água e bom diminui muito o brilho devido ao fato de da água né tá conduzindo a eletricidade mesmo com o isolamento dos vermelho do verniz aqui ó parte da eletricidade está passando de uma bobina para a outra eu sei disso porque eu preparei essa outra bobina aqui e deixa eu mostrar pra vocês a alteração que eu fiz e essa outra bobina aqui ó além do esmalte que veio nela eu coloquei também esmalte de unha esmalte feminino então melhorei então melhorei o isolamento então vejam que o comportamento dela na água é melhor né então tá aqui ó meu led azul aceso coloco na água então olha aqui ó parece que a água influencia sim né mais do que no ar o brilho desse led quer dizer a transmissão das ondas eletromagnéticas aí mas em todo caso tá aí nosso led deixa eu tentar fazer ele acender nessa posição aí vou pegar a bobina transmissora aqui então e vou inverter né a minha bobina lá tá perpendicular a essa aqui né uma tá assim outra tá assim então vou inverter aqui e esse sinal vai ficar paralelo então tá lá o nosso led voltou a acender o nosso led vermelho junto e se consigo melhorar o brilho dele bom pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se gostaram de um like não se esqueçam de se inscrever até mais